Tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição ela quebra empina Cheia de si, é um problema Essa menina já manja o esquema Não recuso até que lhe desce mexendo o bumbum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso para empinar o bumbum Vem, vem, vem no sucesso Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso e se não é pra qualquer E no solinho do sucesso Vem, 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 vem E com você, Jorge Smith, é o bumbum Deixa um jeitinho E tá poderosa, ela já sabe que é toda gostosa Essa menina, na posição ela quebra empina Cheia de si, é um problema Essa novinha já manja o esquema Não recuso até que lhe desce mexendo o bumbum Ela empinatiza com o balanço do bumbum Solinho bem gostoso e se não é pra qualquer E no solinho do sucesso Do bicho É o Rafinha RSK É Deus, gente, papai É Deus, gente, papai É Deus, gente, papai